É que ela é a maior responsa e o maior problema Chegou a aposentar no todo o meu esquema É o WG Splat Funk, tá bom? É que na carência ela procura meu telefone Passou seu batom e não desiste Que é uma por noite Vestido vermelho de aparelho, horas no espi Faz bico na selfie, no bumerangue, me embada Provo vídeo, no fim pelo pardo Ela atracou, sei que ela sente Abre o teto solar, coincidência Vem uma estrela cadente Não faz nenhum pedido, porque o sonho dela tá presente Não faz nenhum pedido, porque o sonho dela tá presente O meu moletom ela pegou, gosta do meu cheiro Só que a aventura com o menor que é verdadeiro Sendo de cara fechada, mas com ela surgiu o sorriso Gosto da maconha, mas foi ela que virou o meu visto Eu sou cafajete, por isso que ela se entrega Do cara e do bom, eu pretendo dar pra ela Nossa intimidade é surreal e o respeito é tudo A dor se completa, é a dama pra pagar um A resposta e maior problema, chegou aposentando todos meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta Do ar em candor, ela que vem puxando o bonde Da leste, ela vem fumando o campi Se tá de noite, ela entra no poçante Se tá de dia, fica esticando o asante Interessante, ela me olha desse jeito que é ignorante Que ia acabar com a minha mente instigante Eu não aguento o seu jeito impressionante Então vem ser minha madame E essa loira, com um sorriso perfeito me alucina É um sentimento alto, forte, que vicia Esse olhar de cindera, ela me cativa E a roupa me avisa E ela vem, vem exuberante A me nota é pra ninguém, ninguém O cheiro da minha linda é fato que faz bem É fato que faz bem Aquela é a maior resposta e o maior problema Chegou aposentando todos meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta